Nesse momento quero chamar pra cá um sobrevivente, um cara que sobreviveu a várias enfermidades. Tem sequela sim, mas ele tá vivo, tá de pé, porque Cristo o Senhor o curou. Vamos receber com alegria, Everton Oliveira! Tudo bem? Rapaz, muito bom te receber aqui porque eu sou uma pessoa que eu enfrentei várias enfermidades na vida e infelizmente quem me conhece de 5, 10 anos pra cá acha que eu nasci sadinho, não conheceu o Lucinho doente que eu fui. Mas você é um sobrevivente, você viveu algumas enfermidades bem difíceis, você teve um câncer na perna, rapaz? Como é que é essa história? Sim, eu descobri que eu tinha um câncer e comecei um tratamento com quimioterapia e quando eu já tava quase enterrando o tratamento, deu problema e teve que mudar a medicação e... Você quase perde a perna? Quase perdi a perna. Inclusive um amigo meu que teve também o mesmo tipo de câncer na mesma perna que eu, ele teve que, com 3 meses que ele descobriu, ele amputou a perna. Meu pai de amor! E passou um ano e ele morreu. E não adiantou? Não adiantou. O câncer subiu, foi pro pulmão, do tamanho de uma laranja, quando eles descobriram ele morreu. E eu continuei, muita oração, eu não tinha muito entendimento da palavra de Deus ainda. Até que um dia a médica chegou pra minha mãe e falou assim, olha, aí deu problema de novo. Um dia eu já não tava andando mais, a médica falou, olha, provavelmente eu vou ter que amputar a perna do seu filho, ou ele vai morrer. E quando minha mãe falou isso, eu glorifiquei a Deus. Falei, olha, agora que não tem possibilidade mais pra medicina, vai entrar o Deus do impossível. E estão aí, pra glória do Senhor. E você ficou com sequelas na perna, assim, de caminhada, de não conseguir se locomover 100% como antes, né? É uma doença que se chama linfedema, que ela fica inchada, à medida que eu vou ficando muito tempo em pé ou sentado, incha. E depois, com o tempo, eu comecei a perceber que eu tava, descobri que eu tinha uma doença chamada sensibilidade química múltipla. Pois é, SQM, eu tô vendo aqui, sensibilidade química, eu nunca ouvi falar disso, não? É, ou, inclusive, é uma doença, assim, muito rara. Pode ter sido causada por causa da quimioterapia. Porque, na época, eu falava com os médicos, eu tava sentindo alguns efeitos ruins, eu tava passando muito mal, muita dor de cabeça, eu vomitava muito. Eu falava que era normal o defeito da quimioterapia. Só que com o tempo, isso foi agravando, né? Agravando. E hoje, assim, eu não consigo ter mais contato com perfume, com material de limpeza, eu fico meio que isolando das pessoas. Isso, no ambiente de trabalho, fica terrível. Te faz passar mal com, principalmente, perfume, material de limpeza, você tem que evitar isso. Sim, sim. Assim, às vezes, bem distante, às vezes, até o próprio sabão que a pessoa usa na camisa, o amaciante que ela usa na camisa, às vezes, eu passo mal. Você tem que usar coisa neutra, tudo neutro. É, um tipo só de sabão em pó que eu uso, um tipo de sabonete, é tudo, assim, bem restrito mesmo. Rapaz, eu nunca ouvi, eu nunca tinha ouvido falar disso aqui, não? Dá dores, fortes dores de cabeça, nisso mesmo? É, fraqueza, tonteira, vômito, assim, é terrível. Você também teve uma luta com AVC. É, eu estava em Curitiba agora, é, e teve um, no final de maio, eu acordei com a dor de cabeça que eu nunca tinha tido antes. E liguei para o pessoal da igreja que eu estava frequentando lá, o pastor ligou e começou a orar, e começou a piorar. E aí, na hora que eu comecei a orar, Deus falou comigo, falou assim, olha, eu estou te livrando de um AVC. Aí eu fiquei preocupado e fui procurar o posto de saúde. Eu nunca tive problema de pressão alta, e quando eu cheguei lá, eles mediram a minha pressão, estava altíssima, me chamaram o médico logo, e a minha língua começou a embolar, começou a dar formigamento no braço, o médico falou assim, olha, você está tendo AVC. Eu glorifiquei a Deus. Todo mundo ficou assim, meio perdido, eu falei assim, olha, eu glorifiquei a Deus, porque Deus já tinha me mostrado antes em oração o que tinha acontecido. Só que eu não tive nenhum diagnóstico, eles me deram remédio para poder abaixar a pressão e chamaram o SAMU. Quando eu cheguei no pronto atendimento, minha pressão já estava normal, eles me colocaram no soro de pirônio e me mandaram embora para casa. Então, tipo, esse foi o seu tratamento? No outro dia, de novo, eu passei mal, aí o médico falou assim, olha, você está com meningite. Aí me isolaram, fizeram alguns testes em mim, nada. Eu fiquei quatro dias procurando médico. Pedi alguns familiares para poder me buscar, que eu não tinha condições de dirigir. Vim para BH, cheguei aqui, continuei passando mal, fiquei indo de médico em médico, fui em todos os médicos que imaginaram. Ninguém descobriu o que era. Aí um dia, eu ia caminhar do hospital e eu desmaiei no carro. Meu Deus do céu. Desmaiei e acordei com eles buzinando atrás de mim. E assim foi. Até que um dia eu procurei um neurologista. E aí eu fiz uma tomografia, acusou uma lesão do lado direito do cérebro. Só que não dava para ver o que era essa lesão. E aí os médicos falaram assim, ah, não é nada não. Só que a dor estava comigo. Eu sentia dor todos os dias e passava muito mal. Não era neles, né? Não era neles, né? Aí começaram a achar que era psicológico. E eu ia para o hospital, tomava morfina e às vezes não melhorava. Só melhorava quando as pessoas oravam por mim. Só quando orava. Eu tenho vários assim, no WhatsApp, várias pessoas que eu pedia, oravam por mim e eu melhorava. Nem morfina estava melhorando. E aí, o que mais me chamou a atenção, que aí um dia eu conversei com um neurologista, ele foi pedir uma ressonância. E pediu para repetir essa tomografia. E aí na ressonância detalhou que era um aneurismo que tinha andado, tinha rompido. A hora que o médico falou assim, olha, eu preciso de você operar com urgência. Aneurismo, eu nem sabia o que era isso também. E também o AVC, também não sabia. Falei, olha, realmente você teve o derrame. Porque quando rompe o aneurismo, dá o derrame, é o AVC. Mas o aneurismo é tão grave que 50% das pessoas morrem na hora. Não dá tempo nem de socorrer. Não dá tempo nem de socorrer. E esse sangue que fica ali, ele é tóxico. E ele vai causando sequelas. Então, ou seja, eu comecei a ter as sequelas. Minhas vistas ficavam todas embaixo. Eu não enxergava direito. Estava conversando, arrastando. Eu segurava a chave do carro que caía, eu não conseguia. Meu Deus. E graças a Deus não ficou sequela nenhuma. Na hora que o médico pegou aquilo ali, já me operar, já conseguiram para poder me operar. O médico falou assim, olha, o seu caso é muito grave. Já tinha rompido há quatro meses, eles ficaram surpresos. Como que eu fiquei andando para baixo e para cima. E nada tinha acontecido. Como que você teve movimento ainda, não morreu. É, porque você tem que ficar em repouso. Quando descobre o aneurismo, tem alguns tipos diferentes de aneurismo. Não roto e roto. Roto é quando já rompeu. E tem que operar em 24 horas. E eu fiquei quatro meses. E aí o médico agora, quando eu fui passar no pós-cirúrgico agora, o médico chegou e falou assim, olha, quando nós fomos fazer o exame lá para poder ver direitinho o aneurismo, o sangue já estava seco. Eu falei assim, à medida que as pessoas iam orando, o sangue secou e não ficou sequela. Meu Deus do céu. Então assim... Como que Deus opera? Eu tenho saído e testemunhado isso, né? E para a honra e glória de Jesus. É, Berti, uma história dessa, assim, isso te torna aquilo que eu falei aqui. Não uma simples coisa, um sobrevivente. Sim, sim. Uma pessoa que, literalmente, como eu também tenho consciência da minha história, era para estar sepultado agora, tranquilamente, porque a gente sabe histórias de pessoas que tiveram coisas... Foi em cima de uma cama, né? Pessoas que tiveram coisas inferiores e já partiram dessa terra, na verdade. Então, o que é o Herbert hoje? É um milagre ambulante. É uma pessoa que está contrariando até a própria medicina e está aqui por quê? O que você deixou bem claro. A pessoa ora aqui e a coisa resolve. O poder de Jesus. O poder da oração. Deus responde a nossa... Você tem contado essa história onde você vai? Tenho, tenho. Eu tenho testemunhado para todo mundo. Às vezes as pessoas ficam até assim meio... É, assim, pô, o cara de novo vai falar isso. Eu estou assim, eu estou em êxtase ainda. Entendeu? Todo mundo. O que para as pessoas, às vezes, pode parecer tão simples, eu sei. Porque cada vez que eu fui passando no médico, o médico, igual, quarta-feira agora, semana passada, o médico falou assim, esse cara nasceu de novo. O médico falou? O médico falou, ele nasceu de novo. Então, cada médico que eu fui... Eu passei em quatro neurologistas. Eles ficaram surpresos. Eu falei assim, ó, você já viu algum caso igual ao meu? Eu falei assim, ó, não que não tenha, mas que eu nunca vi. Então, assim, eles ficaram surpresos, né? De não ter ficado nenhuma sequela, de não ter acontecido nada. E o único medicamento que eu tomei foi que o médico suspeitou de ansinuzite e me deu amoxilina. Então, Deus conseguiu fazer que a amoxilina cicatrizasse aquilo ali, né? Que é o que não deixou romper e vazou. O que é o milagre do senhor. Então, assim, o médico falou que é uma coisa tão grave que 50% morre, dos outros 50%, 20% fica com sequelas gravíssimas. Eu vi no hospital, nas clínicas, semana passada, pessoa com deficiência no olho, de andador, de cadeira de roda, o braço, não tem mais movimento no braço, entendeu? Provavelmente irreversíveis, dependendo do caso. E eu tô aí, né? Pra honra e glória do senhor. Eu quero que você faça uma oração agora por pessoas que estão nos assistindo e estão enfermas, gente que tá doente, doença mesmo, física, gente que tá no hospital agora nos assistindo, ou familiares que estão sofrendo, vendo o seu parente definhado. Já que Cristo fez isso em você, ele faz sempre através também. O que Cristo faz em nós, ele faz através de nós. Então, eu queria que você me desse sua mão, olhasse ali pra aquela câmera, fizesse oração abençoando as pessoas, declarando cura pra ela. Pai, em nome de Jesus, pai, eu peço que o senhor vá de encontro aos necessitados agora, todos os enfermos, em nome de Jesus, aqueles familiares que já não tem mais esperança pra aqueles que estão enfermos, senhor. Nós sabemos que o senhor é o Deus que cura. O que o senhor fez na minha vida, pai, eu quero testemunhar por todos os lugares que eu passar. Em nome de Jesus, pai, o senhor é o único que pode levantar o enfermo do leito de enfermidade, senhor. O senhor tem feito isso. Em nome de Jesus, pai, traz conforto ao coração daqueles que buscam o senhor. Sim, meu pai. E que eles possam crer, pai, em nome de Jesus, no poder do teu filho, pai. Sim. No poder da cura. Sim, meu Deus. O senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será, pai. Oh, Deus, eu creio. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, pai. Amém. Amém. Cremos na cura. Amém. Em nome de Jesus. É, Bertinho, eu sei que você vai sair por aí dando o seu testemunho. Eu quero que coloque, por favor, na tela os seus contatos, para que o pessoal entre em contato com você, já está aparecendo, e você vá a igrejas, vá em empresas, vá onde for preciso contar isso que Cristo fez na sua vida, mas eu só vou te liberar depois que você me responder a pergunta mais difícil. É, Bertinho, eu vou te liberar. Nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para ser um louco por Jesus e viver no centro da vontade de Deus. Amém. O pessoal vai achar que essa resposta foi comprada, né? Não. Ser louco por Jesus. Mas é essa loucura mesmo, de ser louco por ele, doente, não doente. Você me falou que toda vez que recebi um diagnóstico, dava glória a Deus. Não é verdade? Isso é loucura. Isso é loucura. Está bom aqui hoje, igual um coco, como diz o pessoal, para poder contar os milagres do Senhor. Essa loucura, ela vai um pouco além, pastor, porque as necessidades que eu passei nesses últimos tempos, entendeu? Como eu não sabia o que era, o INSS não me afastou. E eu fiquei naquela dificuldade. E mesmo assim, eu continuei perseverando, continuei buscando a Deus e sendo louco por Deus. E essa loucura fez, mais tarde, eu entender que Deus estava me guardando desde o início. Ora, Deus. Muito legal. Que Deus te abençoe e eu espero que você volte aqui, não para contar de mais enfermidades, mas de mais gente que foi curada através do Senhor. Amém. Obrigado demais por ouvir. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.